Tem o caso do Hamilton Mourão, né? Vale só registrar, o vice-presidente exaltou o casamento do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. Pois é, eu tô falando aqui tudo ao contrário do que o Mourão tá fazendo. Ele afirmou, hoje em dia, da forma como está estruturado o Congresso Brasileiro, fragmentado como é, se você não tiver o apoio desses partidos do Centrão, você não consegue ter uma maioria estável. No primeiro momento, o presidente julgou que por meio das bancadas temáticas, que são integradas por diversos partidos, ele conseguiria atingir esse objetivo e também não foi feliz, ele sabe disso. Isso é tudo, fecha o aspas aqui pro Mourão, tá? Isso é tudo conversa fiada. Eles falaram, falaram, falaram na eleição, que eram contra a Centrão, o general Augusto Heleno e o Eduardo Bolsonaro num comitê lá do PSL, eu mostrei em vídeo aqui no canal, vocês procurem, usaram esse trecho da música que foi eternizado na voz do Bezerra da Silva, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Fala assim, gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Eduardo falando assim, eu quero ver na hora que estiver lá e tal, quem vai ficar do lado do Centrão e quem vai ficar do lado do Bolsonaro e tá lá o Bolsonaro do lado do Centrão. Então fez um discurso eleitoreiro contra aquele núcleo político que foi de onde ele saiu e quando surgiu a sujeira, o telhado de vidro da família dele, foi correndo de volta fazer ali o tomar lá da cá para garantir a governabilidade, entre aspas, que é sempre a desculpa de político com telhado de vidro para permanecer no poder. É isso que aconteceu, esse papo aí do Mourão, é claro que é conversa para boi dormir, como tem feito muito o pessoal do governo Jair Bolsonaro, lamentavelmente muitos militares aí manchando as fardas com esse tipo de comportamento.